Eu vou viver os sonhos! Aleluia! Eu vou olhar para ti, Jesus, vou adiante Sei que o melhor de Deus está por vir Siga os teus passos, teus caminhos, nada temerei Maior é o que está, em mim, do que aquele que no mundo está Mesmo que a tempestade queira te mirar De mãos dadas contigo, sobre as águas eu vou andar Sai do chão, quero ver! Eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu Eu vou viver os sonhos, as promessas que me deu Eu vou viver os sonhos, todos os sonhos Eu vou viver os sonhos, as promessas que me deu Eu vou olhar para ti, Jesus, vou adiante Sei que o melhor de Deus está por vir Siga os teus passos, teus caminhos, nada temerei Maior é o que está, em mim, do que aquele que no mundo está Mesmo que a tempestade queira te mirar De mãos dadas contigo, sobre as águas eu vou andar Sai do chão, sai do chão, não! Eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu Eu vou viver os sonhos, as promessas que me deu Eu vou viver os sonhos, todas as promessas que me deu Deus te faz com o que ter Basta só acreditar Tua palavra é real Já vou celebrar Já vou celebrar Eu vou viver dos sonhos Tudo que prometeu Eu vou viver sonhos As promessas que me dê Eu vou viver sonhos Todas as tuas contas sobre mim Eu vou viver sonhos As promessas que me dê Eu vou viver sonhos Eu vou viver sonhos Eu vou viver sonhos Eu vou viver sonhos As promessas que me dê Eu vou viver sonhos Eu vou viver sonhos As promessas que me dê Eu vou viver sonhos Vai mesmo E ninguém vai poder a gente fingir Aleluia Glória a Deus Não pode a gente Eu vou viver sonhos Eu vou viver sonhos Obrigado.